Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês quais são os melhores kimonos que vocês devem comprar As melhores marcas de kimono Que na minha opinião, são os melhores pra treinar e competir no jiu-jitsu, beleza? Então eu vou conferir na sequência, bora! Galera, já estou aqui com meus kimonos, beleza? Vou tentar mostrar pra vocês aqui algumas marcas que eu acho boas Pra que estão iniciando o jiu-jitsu Vou tentar tentar avançar já, beleza? Algumas marcas realmente duraram bastante E olha que eu treino de bolo Duas vezes por dia, tem dias que eu treino, duas vezes por dia Mas de certeza uma vez por dia eu treino, beleza? Então, agora vocês vão ver, ó Galera, esse aqui foi o último que eu competi ano passado, ó Vou mostrar pra vocês Ele é da... Essa calça tá aqui Essa calça tá ali dentro, ó Ele é da... Da Shark 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 kimono E ele é de trançado profissional, pessoal Porque, ó Pessoal Pode ver que essa gola dele É bem dura, ó Ela tem que fazer pegada Beleza? Até aqui, ó A costura por dentro Pode ver que é duas costuras, ó Entendeu? Ó Uma e duas É que pra... Pra sair daqui É bem difícil, ó É que até tem uma dobrinha aqui, ó É bem difícil pra sair Sem contar, pessoal, que ele é bem... Sem contar, pessoal, que ele é bem... Tem essas costuras aqui em cima, ó Que molda no ombro Que molda no ombro Ele é bem bom Tipo, ó Bem macio, tá ligado? Tipo, aqueles kimono Tipo, aqueles kimono Tudo, tá ligado? Tem até, ó Não sei se dá pra ver Tipo, que muitas vezes pode puxar aqui Pra não rasgar Aí botar esse reforço aqui, ó Bem na ponta da gola Então, é uma coisa bem massa Galera, tá aqui a calça dele, ó Ó, corda... Bem... Bem macia, né? Tipo, aquelas cordas de cadastro Termina de ficar preso, ó Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Tem a... Vou botar a corda Pra ficar a corda solta Entendeu? Ó Tem... O joelho Que é o mais importante, ó Vocês podem ver Tem o reforço, ó Tem duas... Duas camadas, ó Na... Na baixa do joelho Se rasgar primeiro, né? Tem outra embaixo Então, é... É bastante... Resistente, ó Até por dentro Aqui vocês podem ver Que tem uma costura, ó E pra quem treina Sabe que a calça É o que mais... É... Eu posso dizer O que mais sofre Entendeu? Então, ó E aí botar essa costura aqui Pronto, eu resisto a calça abrir Entendeu? Vou fazer essa aqui, pessoal Tá começando agora Esse... Esse... É o Shark Kimonos Que eu uso Entendeu? Então, é indicando os kimonos Que eu já usei Entendeu? Que eu já treinei Já competi com eles E sei dar qualidade Certo? Então, esse aqui é Shark Kimonos Se eu não me engano É de Fortaleza Vou deixar o Instagram Aqui embaixo deles Vocês acessam lá E venham os produtos deles Beleza? É do Ceará Beleza? Então... Tá aqui o Shark Kimono Azulzinho Vocês podem ver Eu gosto de kimono Assim eu tenho um kimono branco Mas tá emprestado Um colega meu Ele é da... Shinai Se não me engano Shinai Beleza? Tem esse outro aqui, pessoal Como vocês podem ver Só tem a parte de cima Porque... A parte de cima Até tá meio assurradinha Tem que ele aguentou bastante Olha Ele usa ele pra treinar O que? Cumpri ele em 2017 A calça... Enfim... Ah, ele tem uma aqui Mas tá rasgada Mas é... Da... Crash Crash Kimono, pessoal Tô pra ver aí na câmera Crash Ele tem... Porque saiu o desenho, pessoal Mas tem o desenho do... Ela tem, ó O desenho do meião Eu acho que tipo A gola dela é igual ao outro, pessoal Bastante resistente à gola A gente já disse o senhor aqui Mas a borracha que tem dentro, ó É bem... Bem fazer pegada Ó A mesma coisa do outro Tem um reforço aqui pra não... Abrir a manga, ó A gola, melhor dizendo Tem até um outro aqui por cima, ó E... Por dentro, ó Ó Ele é bastante... Cheio de reforço, ó Pra não ter risco de rasgar Ele é bem... Bem... Ele tá bem sujo Mas... É bastante... Até o design, ó Ele é moldável no corpo, ó Não sei se... O design dele Entendeu? A tensão também é a gola A gola é... Bem reforçada, ó Tem uma costura por dentro Eu vou costurar aqui fora, ó Pra você ver que... Aqui é muito difícil rasgar Tirar uma embanhada Melhor dizendo Ó Aqui nos dois lados tem o... Tem o desenho do... Aqui tá mais... Tem a maior apagada, ó O desenho do... Do leão, beleza? Mas essa aí, ó Crash Crash Também é uma marca que eu... Que eu recomendo Arrichar Crash Entendeu? Essa aqui, pessoal É até curioso esse kimono Eu comprei ele Antes da pandemia Que é da... Da... Pitbull Beleza? Se eu não me engano Eu comprei na... Na loja deles mesmo Se eu não me recordo Tá novinho, ó Tá novinho, ó Nem usei ainda Eu comprei Na outra semana Deu a... A pandemia Para mais vidas E... Para os treinos Mas podem ver, galera Que eu gostei bastante Eu já até vesti Esse kimono Lógico Eu não posso dizer Assim... É... Ótimo porque eu ainda não usei Mas com certeza, pessoal É uma marca boa Beleza? Ele é leve Bastante leve Acho que é trançado leve ele Não é trançado profissional Igual os outros Trançado profissional, pessoal É bem... É mais pesado A gola mais grossa Você vê que aqui ainda é um pouquinho fininho, ó Ó... Eu fiz um vídeo Tá aqui nesse card, ó Explicando melhor isso Acessa lá Então, ó... Vê aqui, ó Aqui a marca dele Pitbull Brazilian Jiu Jitsu Marca do Pitbull Que eu achei massa foi isso O cachorro aqui, ó Dá bem uma... Um layout Até aqui atrás, ó Na nuca, ó Tem... O cachorro Beleza? E aqui também, ó O logo deles Na gola e nas duas A manga, ó Pitbull Tá pra ver, ó Beleza? Como vocês podem ver, ó Bem leve, ó Bem leve, ó Ó Então, pra quem tem tipo Difícil de perder peso Ele é o... É bem recomendável Por quê? Porque é leve Entendeu? Igual o outro Tem... A maior luz que o mundo tem, né Esse reforço aqui na... Na... Na gola Antes de rasgar Ó Tudo reforçado por dentro também, ó Ó E bem liso, pessoal Não sei se porque tá novo ainda, mas... Bastante confortável Beleza? Deixa eu mostrar aqui agora, ó Ó As golas são bem macias Mas tipo... Isso não é bom Porque facilita a pegada Mas em compensação Vai ficar tipo Roçando seu pescoço Queimando E é mais confortável Ó Até aqui, ó Vira até... Ó Dá pra vir na câmera, ó Uma costura Reforçada aqui Três costuras, ó Da ponta da gola Até a manga, ó Manga, ó Manga também Duas costuras, ó Manga aqui foi da fábrica Ó Duas costuras Vamos vir na câmera, ó Aqui, ó É muito difícil rasgar Certo? É basicamente isso, pessoal Esse aqui é o preto Vou mostrar agora aqui a calça dele Lembrando Eu comprei também um azul Mas é basicamente a mesma coisa Não vou nem falar muito, ó Só muda também o gosto Aqui é... As costuras são em branco Ó As costuras são em branco Então o detalhe em branco é azul Ou branco e vermelho Entendeu? Mas era basicamente igual ao outro Então nem me aprofundar muito É só questão de cor Se você gosta de azul, branco, preto Lembrando Pra competir Tem que ser esses três cor Branco, ó Azul, preto e branco Entendeu? Pra competição Se você quiser tipo vermelho, amarelo Você pode até comprar Mas acha que é só pra treino Assim, lógico Tem competições que deixam É... Alguns outros tipos de kimono Mas o básico mesmo Padrão é branco, azul e preto Então bora ver essa calça aqui Do preto, pessoal Ó Outro detalhe Que gostei dessa calça Ó O símbolo Ele deburra aqui na coxa Tem o reforço também na calça Ó Vocês podem ver, ó Quadrado Vai até a canela Até o comecinho do joelho aqui, ó Acima do joelho Entendeu? Então Sempre tem que ter esse reforço Quando você for comprar seu kimono Por quê? Porque se você rasgar essa primeira parte, ó Vê que tem Dois tecidos aqui aí embaixo, ó Então Até pra proteger seu joelho também Pra não ficar batendo o tatame Ó Vê que ele Também Uma coisa que eu achei muito legal, ó Tipo Tem reforço aqui também, ó Essa boca da calça Às vezes aqui rasga Mas eu já tenho reforçado aqui, ó Todas as extremidades ali que o kimono tem que ser reforçado No pano extra Pra não ter perigo de vazar A corda A corda pra amarrar, ó Também é Achei meio fraquinha Mas tipo Porra Dá pra Dá pra Desenrolar Beleza? Tem caixinha, ó Pra não ficar bem durada O kimono Ó Só botou assim Dentro Aqui dá Acho que dá um nó Ó Que é bastante bonito Também vem bastante leve essa calça, ó Ó Bastante leve E se é bom que ele quando soa Fica pesado de mão Então se ele é leve Não vai ter tanto esse problema Beleza? Vai ter desfiado um pouquinho aqui Mas aí eu vou dar um jeito depois Aqui é do nó Ó O segundo nó Tem um nó aqui ainda Ó Aqui também no fundo, ó Reforçado Não tem perigo de rasgar Beleza? Tá aí galera Essas aqui são meus Essas As três marcas que eu recomendo pra vocês São os que ainda tem uma quarta marca Mas são essas Crash É Shark E Pitbull Também pode tipo comprar Shiroi Shinari Atama Coral Só que tipo Eu nunca usei esses kimonos Entendeu? Essas são as marcas mais conhecidas Eu nunca usei Então eu não posso tipo dizer que eles são Bom, assim De usar eu já usei Tá ligado? Tipo ser uma vez ou outra Usar muitas vezes Eu não usei tipo Nunca tive Nunca tive na verdade Nunca mande esses Assim Tipo Coral Atama Shinai Shiroi Eu já tive E eles são bons Até tem uns aqui só que ele tá meio rasgado Beleza? Coral tem um Acho que Coral ainda tem um Só que a calça tá rasgada Tem só a parte de cima Mas eles são bons pessoal Assim Essas são as marcas que eu recomendo Pitbull Crash Eh Shark Beleza? Coral Eu tô indicando Os que eu usei Beleza? Os kimonos que eu usei Que aí eu posso dizer Não, são confortáveis E vocês vão gostar Os que eu não usei Tipo Samatama Eh Shirou Esses kimonos tipo Top Tá ligado? Assim Pra que a maioria dos caras usam Mas tipo Assim Lógico Os kimonos que eu gosto Mas tipo Vocês podem comprar Vários outros kimonos Mas tipo Tem uns kimonos que tem A durabilidade menor Entendeu? Então tenta ver Essas dicas que eu te dei Ver se ele tem reforço No joelho Ver se as extremidades Dele tem reforçada Porque tipo Se ele não tiver isso Com certeza Dependendo da sua quantidade De treino Ele vai rasgar Vai se desgastar mais Entendeu? Assim lógico Tudo kimono Desgasta com o tempo Mas quanto mais Mas ele Demorar Se gastar melhor Né? Porque Vai ter mais Tempo de uso E vê que eu tenho Eu acho que agora eu tenho 5 kimonos Mas é porque tipo É o normal Tipo eu treino Às vezes duas vezes por dia Entendeu? Segundo a sábado Então Eu tenho que ter muito kimono Até uma dica pra vocês Dependendo de quando vocês treinam Vocês tem que Eu também fiz um vídeo Tá nesse card Aqui em cima Beleza? Fala mais sobre isso Sobre A questão de Como conciliar os seus kimonos Nos seus treinos Beleza? Então é isso pessoal Essas marcas Pitbull Crash Shark Coral Shirai Shiroi Essas cinco marcas Essas são Uma, duas, três, quatro Essas seis marcas Mas que eu recomendo pra vocês Beleza? São Também Vale as que são mais em conta Também Tipo A A Tama São realmente muito caros Os kimonos Mas sempre são bons Não to dizer que são bons Pelo que eu já usei Algumas vezes que eu já usei São bons Mas no palo geral Eu indico As que eu já usei Entendeu? Que eu posso usar com credibilidade Pra vocês Que não é tipo Dizer uma coisa boa Que eu nem usei Vocês usam e não gostam Entendeu? Então eu to usando as que eu já usei Que são essas Então é isso aí galera Espero ter gostado do vídeo Galera deixa o like Muito importante deixar o like Se inscreve no canal aí Vamos me ajudar a fazer essa meta De mil inscritos Beleza? Então tamo junto galera Gostos